Música Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho respondendo o porquê e pra que eu virei um YouTube E essa pergunta foi feita pelo projeto Dreams House Que é um projeto onde blogueiras maiores, mais experientes Vão apadrinhar blogueiras menores como eu Pra ensinar e passar pra elas um pouco mais Sobre como melhorar os seus áudios, os seus vídeos, tudo E eu quero muito fazer parte, quero muito participar Então eu vou pedir pra você que tá sempre aí torcendo por mim Que acompanha meu trabalho, que gosta do meu trabalho Ir lá no Facebook e no Instagram E pedir para que eu fique entre as 10 finalistas Que são 10 meninas que vão participar desse projeto Então por favor, vão lá e peçam e torçam muito pra mim Cruza os dedos, pede a mãe, a vizinha, o papagaio, o cachorrinho Pede todo mundo porque eu quero muito participar desse projeto E melhorar a qualidade de vídeo pra vocês Afinal, vocês merecem Esse projeto foi criado pela Val Rodrigues Do blog Cinderela de Salto E pela Paula Macedo Então vamos lá, vamos responder o porquê e pra quê Eu virei uma youtuber, uma influenciadora digital, uma blogueira Enfim, usa o termo que você quiser Na verdade, quem me acompanha há muito tempo sabe Que o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal foi sobre cabelo Eu sempre falo sobre cabelo Acho que o foco aqui do canal Nicho número 1 é sobre cabelo E foi algo que eu fiz assim Sem saber o que que era youtuber Influenciadora digital, blogueira Quando eu lancei esse vídeo Não era uma coisa muito comum ter blogueiras, influenciadoras digitais Não era um emprego, não era um trabalho E sim pessoas compartilhando sobre a sua experiência Sobre o seu dia a dia Sobre a sua vida Pessoa para pessoa E foi o que eu fiz Eu como uma pessoa Passei uma informação para outras pessoas Que chegavam através do meu Facebook E me pediam para ensinar mais sobre os meus cabelos Porque eu sempre falei sobre cabelo no Facebook, no grupo Sempre falei E eu sempre repetia a mesma coisa Então eu decidi fazer um vídeo e explicar E foi o que eu fiz Eu fiz um vídeo e expliquei Desde então eu venho recebendo vários comentários Pedindo que tu faz mais vídeo Que tu manda vídeo, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Por que que você some? Tudo isso Então eu decidi levar isso a sério E foi quando eu criei uma rotina E comecei a fazer vários vídeos Para essa galera que me pedia Até então eu não sabia o que era ser influenciadora digital Não sabia o que era blogueira Não sabia o que era YouTube Eu apenas era uma pessoa compartilhando para outras pessoas E o mais engraçado E o mais engraçado é que isso tudo mudou Hoje o canal cresceu A gente está ganhando cada vez mais espaço Novos horizontes E eu continuo sendo uma pessoa E passo informações para outras pessoas E isso é o mais bacana daqui Claro que eu evoluí Claro que os vídeos mudaram Eu estou sempre tentando melhorar e trazer a melhor qualidade para vocês Afinal, isso é o mínimo que eu posso fazer Para quem está aí do outro lado Embaçando todas as vibrações positivas que eu recebo Hoje eu sou uma influenciadora digital sim Mas isso só aconteceu porque você que está aí me assistindo agora Gostou do meu conteúdo Gostou da minha pessoa Da minha personalidade Do meu trabalho E pediu para que eu continuasse Então tudo isso é graças ao seu apoio E é por causa disso que hoje eu estou aqui Pedindo para vocês me darem todo apoio Nesse exato momento Uma coisa que eu nunca fiz Eu nunca vim aqui pedir para vocês Botarem em mim alguma coisa Porque eu nunca achei que eu ia chegar Aonde eu cheguei Eu só fui vivendo um dia de cada vez Então para que eu viva um dia de cada vez Hoje eu estou morrendo de vontade de fazer parte desse projeto Serão 10 meninas para a final Serão 10 meninas que vão fazer parte desse projeto Tem blogueiras que eu gosto muito As blogueiras são muito, muito boas Como por exemplo a Jaque Que é o número 1 de blog para mim Eu sei que tem gente que vai dizer Ah, não é o número 1 e tal Mas para mim ela é Porque gente, a resenha dela é super boa Já que está aqui, vou deixar para vocês Então vou deixar aqui para vocês a Jaque Eu adoro o blog da Jaque Tem também a Andressa Chaban Que é outra querida E tem outras meninas também Se eu for falar todas O vídeo vai ficar longo E como meta esse vídeo tem que ser curto, tá bom? Então eu vou pedir para vocês Muito, muito obrigada Mais uma vez Eu já sei que muitas de vocês vão lá Vão me ajudar Vão me apoiar Porque afinal Isso é o melhor coisa que eu tenho aqui no canal O apoio de vocês Ah, e não esquece Vai lá, corre lá no Instagram e no Facebook Do projeto Dreams House E pede pela Pitu, né? Fala lá Eu quero a Pituzinha Vai lá, corre lá E segue também no meu Instagram Ficou o tempo todo aqui em cima, ó Até a próxima Tchau Tchau Tchau